Construímos um computador no nosso quintal Cantamos sobre esta glória E temos os planos, nada pode ir mal Para ter três mil terras de memória Compensa a ajudar, sem querer ironizar O que ouves é isso mesmo que vês Construímos um computador Cantamos porque não há melhor Do que construir um computador Descreve o trabalho e com fervor Vou mostrar tudo no seu lugar Para a canção acabar O que tu ouves é mesmo o que vês E foi assim que vocês me fizeram Ele é giro!